E depois, cada assassinato, tentei ver o meu lado Tudo que eu fiz de roxo, cada criança que matei, uma eu perdi Vai, 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 volta Pra que gritar? Não tem como família Pra que gritar? O hype, o hype tá como? A veia tá latindo, o coração tá batendo e fluindo A veia tá latindo, o pai tá on O pai e a mãe tá on, pega a visão Mano, saiu, 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 tá ligado? Mano, o rap mais aguardado desse fato da galera que é fã de Sinaf aí, rapaz A gente tava esperando muito sair Ansiedade total desde quando saiu a prévia A gente viu a prévia, tá ligado? A gente viu o trailer no caso do rap e saiu, rapaziada 15 minutos de rap, parte 1 do Iron Mask e mais 15 minutos, se não me engano, do Papyrus também Ou seja, meia hora de rap Vambora É meia hora cantando, família Nossa, só vamo que vamo Preparar o bocó Só vamo que vamo, mano E FNAF, o bagulho deve tá incrível Vindo do Iron Mask, do Papyrus Não, a música deve tá limpa É novo no canal? Quer contar, né? Se ocorre? Se inscreva, deixa aquele like ativo Se inscreve a notificação Obrigado a todo mundo VAMO ESPRAIU 82.500 inscritos Vocês são insanos demais, mano Vamo que vamo Vamo mais 100k, rapaziada Realizando o sonho aqui Igual pra reação Que nós tá ansiosos mesmo Peraí, gente Peraí, gente Peraí, deixa eu só faltar aqui, calma Peraí, rapaziada Rap do Five Nights at Ferry Parte 1 Queime com seus erros Iron Mask Já entendeu Queime com seus erros 3, 2, 1 Freio E aí, pessoal Antes de começar Eu preciso lembrar vocês Essas duas partes Assim que você terminar de assistir esse Clica no primeiro link da descrição Ou na tela final Pra ir pra parte 2 Vocês não vão se arrepender Já vai pro som do papai Ui, ui, ui Ui, ui Ui Ai, meu Tá, começou com o jornal Ai Ligação, véi Alô Alô, alô Bem-vindo a Ferry Faster Pizza Um lugar mágico pra crianças e adultos Você deve ser o novo guarda de segurança Mas pode ficar tranquilo Não precisa se apavorar Porque as noites aqui na Freddy Fazbear Não tem nada de especial Você é o novo guarda que esperando estava pela reabertura Para trabalhar aqui Parece familiar Não quero te assustar Mas coisas estranhas ocorrem na hora de dormir Você se lembra daquela antiga conversa De que animatronicos tinham vida Só que isso não era só uma lenda Ora, quem diria? Assassinatos não param de acontecer Por algum motivo eu penso que é você Mas talvez esteja enganado Eu posso estar errado Sabe que eu sou o primeiro a sair Então olhe para o lado Eu pretendo entrar aí Como você entrava em um traje dourado Traje dourado Olha isso Caraca Voz de herão Ativa, ativa Correndo no seu sangue Vamos Come seu corpo prender A lenda não era somente sobre as crianças Eram espíritos enfurecidos Buscando apenas Sentir a vingança Se esconder Se esconder Se esconder Pois você não se entra Seja por ambos os lados Então esteja atento Não importa que não lembre Vai gravar Depois de tantos anos estamos aqui Eu não sou a pessoa que os fez sofrer Sem medo ele corre em meu corpo Mas eu também quero ver ele morto Somos inocentes Mas o de repente As almas carentes Foram possuir A gente não esquece Five Nights at Freddy's São o cara É o cara Caraca Caraca Five Nights at Freddy's São o cara É a série Na cova pirata Tem o Azazino Com o sangue Abastado do palco Olhe pra minha câmera Ou vai ficar assustado Se desviar o seu olho Nem que seja só um pouco Não vai fazer isso de novo Eu não vou deixar isso em vão Você tá vendo tudo roxo Estabado no seu corpo Logo você vai estar morto Isso explica a podridão Não esquece o que passou Só decidi Não vai chorar A confiança que nos restou O corpo ainda vai durar Nos meus montes Tem um monte Almas liberou Isso te matou Agora será que o show acabou Nós podemos não sentir mais Não tem um monte de nós Tá mudando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse eu acho com o papai Não esqueci Vamos lá Vamos lá Seu lugar é aqui Five Nights at Freddy Seu lugar é aqui Five Nights at Freddy Cadê mais? Acabou? Não, clica lá Quero mais Quero cantar gente Ah não Não tá na metade Eu tô suando Ó É o 2 agora Tá contando a história Agora é o 2 O beatzinho tá da hora Tá calor também, olha isso Tá calor Papyrus Remontados e remodelados Considerados Perfeitos Os antigos Demonstraram defeitos As crianças ainda procurando Vingança Buscando aquele homem por trás da matança As falhas passadas Vem pra bom voltar Dessa vez uma multidão não vai Bastar Definidos, aperfeitos Como deveríamos ser Papyrus não quer lidar Com os problemas do passado Antigas lutas Essa é a grande Reabertura Perfeitas Pelúcias Você pode vir conosco Brincar Reconhecemos qualquer tipo de vida O meu mecanismo Pede pra te matar Eu trouxido você inteiro Talvez você seja um assassino O meu sistema não sabe direito Uma cara Cuidado com uma sala Uma caixa de música Lá você vai ter um presente A alma que não consegue seguir em frente A grande reabertura finalmente começou Então vamos iniciar os preparativos Porque dessa vez teremos uma grande festa Você é o convidado divertido Como os refeitos Por isso não sabe Que os brinquedos são uma verdade Não nos lembramos de você amigão Só desculpa Ele está em O que? Caraca, porra O que você é por cima E perde a sua vida Tirando seu lábulo Como uma modina Mas Remotados e remodelados Considerados perfeitos Mas Não tem como Caraca Caraca Ainda procurando vingança Buscando aquele homem Por trás da matança As falhas passadas Dessa vez uma mordida Não vai bastar Nós voltamos Tinha um lugar Fomos deixados Para poder ser Sem o meu braço Sem minha face Eu ainda posso Pegar você Partes e serviços Estavam destruídos Com os corpos Partidos Posso até não ter O meu rosto Mas Eu vi você Me seguindo Eu fui O meu rosto Eu não esqueço Aquilo Deixa eu quebrar O seu rosto E você Vai ficar Parecendo com ele Isso não vai acabar Tão cedo Eu ainda sinto medo Não podemos ter Sossego Isso é pior do que um pesadelo As almas das crianças Mortas por William Neff Então ainda vagão Nesses trajes de metal Seja por bem ou por mal Este corpo apodrecendo Como a gente Você não é normal Eu era o líder da banda Agora eu sou Uma alma perdida Aqui carrega dor Estamos na velha sala Você sabe disso Sem as suas partes Sem o seu serviço Não tenha música tocando Senão eu vou agonhar Olha a Puppet A Puppet Essa é a minha favorita Não é normal Essa é a minha favorita Eu ainda tenho Algumas memórias criadas Para proteger a avilha Do proprietário Ela foi mortal Eu cheguei tarde Nossos corpos agora Estão ligados Mais 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 Remontados e remodelados Considerados perfeitos Mais Os antigos Demonstraram defeitos As crianças Ainda procurando Porque Caraca Perfeito Essa parada Nossa Perfeito Acabou Acabou mano Não 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 Vai ter mais Cara Eles vão resumir tudo Será Vem irmão É o 3 agora Velho Ele está Engraçado Que no jornal Está tudo direitinho Tá ligado A gente tomou bem demais Mano Ó Esse aí Paparouza O bitzão O bitzão Filhote É pianinho Ou não Parece piano Nós temos um lugar especial Para ele Eu lembro essa parada Do lugar especial Eu volto Volto E volto Depois de 30 anos É o Fredy Troyer Que coragem É o Fredy Troyer Que coragem Pode ser Ele tem que ter Tem que ter Ele sempre volta Preciso do trabalho Tenho que achar Vou aumentar aqui também Foi da hora Foi da hora pra carai Foi da hora pra carai Não muda o fato Que meu pai ainda está lá Eu quero acabar com isso É o Raico Todas você vai cair Acharam o novo animatronic Eu sabia que ainda estava aqui Trinta anos passaram Eu fiquei aqui No garapão do lado Isso que eu estava encontrado Nós estava aqui Eu vou reabrir Saiba que eu e a Neft Ainda estou aqui Eu posso de novo agir Você não pode me parar Foi o Maicon Cada assassinato Foi você o culpador Você sabe que não pode me matar Eu jurei que ia te encontrar Encontrei com esse empenho Pesadelo Me ver assim não parece nada Surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Já faz tempo que nós não nos encontramos Estou preso nesse lugar Já fazem mais de trinta anos Eu sei que você veio me matar Mas posso garantir Confesso que Mas não vai ter que lidar Só comigo As memórias e traumas Não se vão Junto com esse lugar Destruindo o que é real O que é alucinação Você se lembra desse lugar Mistérios a rondar Era assim Mas não no fim O sentimento está aqui Mas não pode parar É só não olhar pra mim Alucinações antigas Só que não carregam vida Você está se perdendo de novo Talvez seja amor Tu está ficando longo Todo esse tempo Já me provou Tudo o que ele percoxou É só isso que me restou Agora só pai e filho Eu espero isso Eu espero isso para a paquera 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 Eu vi o que fez com a Elisabete Você nunca cede Se eu sabe eu pode ficar calado Eu não entendo por que fiz tudo isso Eu, Elisabete, as crianças Já fazem mais de trinta anos, pai Isso não pode ficar assim É o Mário que está falando Então, não, não, não Não pode Queime com seus erros Cada sábado se matou Foi você o culpado Viu? Você sabe que não pode me matar Pai, eu jurei que ia te encontrar Me encontrei com esse pesadelo Viver assim não parece nada surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Queime com seus erros Isso vai acabar Não, 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 não Vai matar Nem que eu tenha que incendiar Todo esse lugar Eu vou voltar Meu Deus, mano Caraca Tem que pegar sinetral Das porra, muito frio Muito medo, rosa, mano Ai Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ali, agora é parte 2 Filho E o que? Caraca Borracha Mano Que som da porra Nossa Foi mal Foi mal Mas meu Deus Mano Que som bom Caraca Mano Eu arrepi pra caraca Na parte Na parte do Springtrap Eu tava aqui Conectado ali Querendo cantar Preciso cantar Mano Eu só vou falar o nome da galera Que vai ficar muito grande o vídeo Se eu não falar logo Você acabou? Não, a gente vai reagir a parte 2 Agora vai Caralho Peraí, peraí Ó Só pra falar aqui Só pra ficar ligado Meu Deus Tô nem fazendo nem falar direito Calma lá Calma lá Ó A primeira voz aí Tá ligado Foi Ó As vozes foi o seguinte Foi pelo Foxy Ah Vou falar só os cantos Tá bem, Gabriel? Meu Deus Ó Fondubo Extreme Meio Abreu Fresh Chronic De Perteio Little Class Otávio Sings Ofale E cadê? Não foi ele que cantou não A referência Cadê? É Teve referência Você tá ligado? Não Mas o O cara que fez o O Foxy O Fresh Tronic Ah tá Foi ele que cantou O som do Springtrap Caraca São Tica Fé Mai Abreu Não, não Já li Mano Essas foram as vozes Que participaram Desse tom Parabéns A geral Fez parte disso Tá ligado? Não lê tudo Vai ficar grande O vídeo Não vai dar Tá ligado? Parabéns A geral Fez parte De som Tudo mais No final Dão um comentário Mais resumido Tá ligado? E a gente vai reagir A parte 2 Eu preciso gravar Esse refrão Pra eu cantar Pra vocês Vamos logo Outros 15 minutos De vídeo Mas mano Parabéns A geral Fez parte disso Caralho Que som Foda Na moral Parabéns É isso Cara Agora Me bate Se você sentiu Que deu um atraso De um segundo Mais ou menos Na minha parte Que eu dei um pause Aqui sem querer Mas tá ligado? Nada que Enfim Se tiver um delay De um segundo No máximo Tá ligado? E é isso Então rapaz Aí tinha a parte 2 Agora rapid Five nights at Parte 2 Isso acaba aqui Pra para essa batata Vamos que vamos Acaba nada 3, 2, 1 Frey Ai Esse tá se planizado Tá certinho Se não você vai acabar Se perdendo Já viu Já E depois Volta aqui Pra terminar Saca Tá um calor De gaia Aqui Tá ligado Muito calor Deixa o ar Pra sala Meu Deus Mas o Rick pega O barulho Do ventilador Tá ligado Não O ar mesmo Ah tá New game Esse é o 4 No caso Eu acho É o 4 5 dias Até a festa Pesadelo Não Olha esses Pesadelo Iron Maestro Papai Zair Bical Fale Fandor Extreme Mano Odago Você já tava Vindo Muita gente Você pode Me ouvir Eu não sei se você pode Me ouvir Onde quer que esteja Eu sinto muito E eu sei O mal que causei Que eu fui te machucar Mas onde quer que esteja Pode me perdoar O Bobby? A mordida que teve A mordida que teve Isso é real Ou não Pesadelo Ou ilusão Nem nós temos Certeza Um pouco de exaustão Contra a maioria Uma batida Dentro da sua Cadeza Você sabe o que fez Não vem a verde Para te deixar em paz Ninguém pode te salvar Que são todos Não querem te ajudar Tipo o seu pai E que, no quarto Desesperado Só que é tudo Que sabe fazer Aganchado E chorado O que ele fazia Antes de morrer Sua casa Deveria ser O seu porto Seguro Muitos Também ajudam Agora é o pior lugar do mundo Você matou, valeu a pena sua brincadeira Ele chorou e te encorou Ele matou o irmão dele No final ele quase perdeu a cabeça Os seus traumas não vão sair Ele botou o irmão dele Porque quando ela entra aí Eu lembro que você te levantar Esse pesadelo não vai acabar tão cedo Sinta esse perdão Fruto dos seus erros Não era o que eu queria, mas foi o que eu fiz Eu sei que se arrepende de me machucar Agora é todo Esse pesadelo, esse pesadelo Não quer acabar Lembra dos bonecos que usava Para assustar o seu pobre irmão Lembra as mentiras que você contava E depois tu chamava de menino chorão A representação do medo que causou Está bom pra você Além de lidar com o peso da culpa Os pesadelo querem te ver sofrer Nós não vamos te abandonar Você teme a gente Porque todos sabem que é Ou a dor que se abre E hoje todos logo vai surgir Caraca, não nos deixe aqui Ou vamos brincar É tarde demais Ele está aqui Nem o cobertor vai te salvar Você teme a gente É nosso ar também Porque na sua cabeça Existem vozes do além Você que é intocável, Michael Você é pior do que nós Você que é o vilão Disso tudo Estamos nós para heróis Bailão, não Eu não vou te culpar Me desculpe Pelo que eu fiz Eu não posso continuar Michael, escute Não é sobre morte Eu não vou ter mais um depois Precisa continuar por nós dois Eu entendo Meu irmão pequeno Vamos deixar isso para trás Não vamos sofrer mais Esse pesadelo Não vai acabar tão cedo Ele quer dizer a volta Agora é todo esse pesadelo Esse pesadelo Não quero acabar O motivo dos seus pesadelos Sou eu Porque com essa mandíbula E o seu irmão Porque eu Não vou te sair Só poderá chorar Porque os monstros Sorridos Estão a te sentar Você não merece A guitarrinha lá no tubo A decisão é minha Acha que não Meu Deus Eu macei meu irmão Eu macei meu irmão Ué Exato Ah, ele se culpa por ter matado o irmão É, isso aí A gente viu A gente viu Até na história lá do Corey Agora é o quê? Agora acho que é o 5 Ai, tá emendando É todo o mundo que tá fazendo rap da saga toda, tá ligado? Eu fico suando Agora é da Baby Acho que agora é da Baby Vai rolar Elizabeth É da Baby Enquanto respirar No som de tempo Não temos Aonde você está Olha essa voz aí Que sentimos Com o choque Que nos pressionou Acha tudo isso divertido Nos criou Apenas para a dor Não acabou Olha essa mulher A voz da rua pra caraca Quando entrar no salão Vai sentir o meu horror O beatzinho Dropando e saindo, tá ligado? Ai, posso falar É, mano, doideira Ó a Baby, ó a Baby Ele tá peg Um bonito até Ei, não tem alguém ali Olha a vozinha A vozinha A vozinha Eu e eu Não queremos deixar isso Para depois Um minuto do direito Preparado para o áudio A vozinha Tente sobreviver Vai voltar amanhã Amanhã Eu e eu te encontrei Eu e eu te encontrei Minha Voltei Ai, eu e isso Como eu e eu te encontrei Eu e eu te encontrei Eu e eu te encontrei Como eu e eu te encontrei Eu e eu te encontrei Só que eu sei que não Você pensa que eu sou Quem venho buscar Evanescentes vão rezar Os seus corpos vão nos libertar O nosso jogo começou somente agora Não era depois Muito menos antes Totalmente inesperado Você é meu convidado Para ceder um pouco do seu sangue Você não pode viver Pois usaremos você Isso não é genial Talvez possa entender Mas só nem pode morrer Chegou a hora do seu arco final Pode ser uma pressão fundamental Mas pra mim não é uma coisa boa Sinto muito Só que esse palco Não é grande o suficiente Para outras pessoas Você acha que eu sou ela Se eu fingir Talvez me ajude Isso pode doer Mas também vai doer em mim Sentir a calma Puder Devia estar Porque eu não queria o seu fim Mas isso é necessário Eu sei que você não é ele Meu querido e mal Mas enquanto isso As enganhas Eu me canso ainda Dessa visão Caraca Nossa Eu lembro do sapato Eu lembro do sapato Ah, aqui atrás O mais A tristeza Mostra aqui Mas cada momento que passa Ele parece mais mortal Humanos são frágeis Quando recebem fortes lesões Isso não parece mesmo encordar Dores são mais fortes do que prisões Mas não tem mais solução Trena de composição Mesmo que tenham entrado em você Não vai morrer Não vai morrer Deixe o local que ele deixou pra poder ver Eu sou que ele é você Só que eu sei que não Você pensa que eu sou Quem venho buscar E por isso tem que ir Não resolve O seu corpo Não se perdoa Não se perdoa Você não vai morrer Nossa Você não vai morrer Caraca, borracha Mano, será que eles vão resolver os 6 também? Mano, só vai ter os 6, mano Meu Deus Eu sou doido Eu sou doido Agora mudou Será que vai ter nada? Isso acaba que Iron Maver Papairo Viram o Crashing A gente me ouça ali Scarfair Sonic O último não deu pra ler A pergunta 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 Tá animadinha Gente, tá animadinha Pode começar a trabalhar Não nos responsabilizamos Pelos seus danos Essa família Tão divertida O que você pode encontrar Busquei tanto tempo A mesma energia Pra nos manter Ainda com vida Eu em um nesse lugar Para, para, para Vamos Para, vamos Na ideia é o problema do ser humano Eu pensei que tinha acabado com você Mas não disse que não A voz dói e dói Caraca E eu não te odeio não Mas por favor não fique no meu caminho Os outros estão sobre minha proteção Mano, a voz dela é muito fofinha, mano Caraca Aproveite Isso não é um local que foi feito pra vocês É uma armadilha infinita pra terminar com isso de uma vez Vocês são o que restou de tudo que passou É hora de nos unir, meu pai e minha filha Eu sinto muito, mas isso acaba aqui Me separei dos outros, pois preciso encontrar Em quantos pedaços eu posso te cortar Eu tentei falar, mas tu gostar não me ouvi Nossa família imperfeita veio a cair Desgastada como minha alma Acredita em imortalidade Onde eu estou, você não vai morrer Posso te garantir Quanto tempo já se passou Hora da terapia Eu que estou em choque Sinto que de novo Fui deixada pra trás Mas dessa vez Vou orgulhar Meu pai A busca por energia me trouxe aqui Nossa, a puta mudou Homem ruim Voltamos pra velha lenda agora Lembre-se Ele sempre volta Não importa o que tente As chamas tão ardentes Queimaram o metal Mas não a minha alma A determinação de alguém que buscava matar Talvez eu seja a morte encarnada O pesadelo está a pretes a começar William e Harry Ainda se lembra de mim Sou um maicon para me matar Mas eu te garanto que esse não é meu fim Espero que as almas aqui presentes descansen Que você vá pro inferno, meu velho amigo Não consegui te salvar O Spooky Trap O Spooky Trap É o Harry Ele estava com o William Fim da comissão É uma armadilha infinita Pra terminar Com isso de uma vez Vocês são o que restou De tudo o que passou É hora de nos unir Meu pai E minha filha Eu sinto muito mais Isso acaba De tudo o que passou De tudo o que passou Isso acaba De tudo o que passou Mas obrigado pela ajuda Não precisa mais trabalhar Essa história não termina agora O que você pode encontrar O que você pode encontrar Isso acaba Isso acaba Oi Será que vai ter mais um ainda Na moral Na moral Que tipo Oi Calma 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 Ai Vou cheirar Olha o coelho Caralho Nossa Você falou o que? Nada O que você falou? Nossa Falei que acabou Tinha que ter o jump scary no finalzinho Só pra dar aquela caraca Mano que calor do céu Meu cabelo tá feio Gente que emoção Caraca Caraca Nossa 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 Porque foi uma atrás da outra Mano Naquela vibe Naquele pique O negócio não parava E merdava Que que aquilo Caraca Borracha Os caras é muito diversificados Mano Pegada rock Pegada clássica Pegada normal Porra Que bagulho bom E deve ter sido a trabalheira Não é não? Deve mano Mano Acho que isso aqui Foi o som mais grande Da história do Rap Geek Não existe mais grande não Gabriel O maior som Na minha opinião Assim Tá ligado O maior que eu vi Foi mal Tô falando errado Caraca Meu cabelo Nossa Mano Caraca Mano Tinha noção O do Papários Teve 16 minutos E o do Iron Master Teve 15 minutos Cara Eu nunca vi um som Tão grande assim Tá ligado? Faz meia hora Só de funk Mano E não só O som ser grande Mas em si A qualidade Qualidade monstruosa Mano Em questão de edição Mixagem Masterização Fora os participantes Mano O negócio tá muito bom Tá ligado? Tá muito bom mesmo Tá ligado? Eu xinguei muitas vezes Tem gente que não curte Tá ligado? Foi mal aí Que Você xingou o que? Não Eu xinguei muitas vezes Que eu falei No vídeo Soltaram Sai Tá ligado? Ah Gabriel é sim Foi mal aí Gabriel é sim Tá ligado? Eu fico ansioso Eu fico coisa É Mano Eu vou ler o nome Dos segundos que participaram Os vozes Cara imagina a letra Que ia ser um texto Um livro Uma bíblia Tá ligado? Tem que pegar depois Pra entender Ó as vozes Eu não falei os personagens Que é difícil de ler Tá ligado? Orphale Freshtronic Fã do Backstream Deeper Tail Little Cass Otávio Sings É Não tem como ler o restante Aqui que tá ligado? Não tem muito bem organização Tem muita gente Tá ligado? Mas em si Adorei a voz Da Baby Da Baby Porra Não gostei Não tem favorito A parte que eu Não Eu vou falar Pra vocês A parte que eu mais gostei Foi a referência Que fizeram Tanto na parte 1 Quanto na parte 2 Fizeram referência Ao som do Springtrap Eu curti bastante A primeira lá em cada Nossa O primeiro teve a referência No normal E no segundo Mano Que a referência O som do Springtrap Foi um som que Tanto ele Quanto minha mãe A gente curtiu tanto Que baixou e ficava ouvindo Quando minha mãe lava a louça Tava lá tocando E a gente tava ouvindo E a gente ficava cantando Gente, acho que eu gosto Tipo Do nada Aqui em cascada Assassinado Adoro Tentei ver o meu Os vizinhos ficavam com Eu acho que os vizinhos Não vão entender nada É, mano Tá ligado Mano Mas a parada ficou Muito incrível Cada criança que eu matei Uma eu perdi Até eu não entendi Essa parte Pra me aceitar no início Mas enfim Caraca, mano E a gente viu Tá ligado Quem não tava compreendo Antes Eu vou estar deixando Que até minha playlist De vídeos Que a gente fez De FNAF Aqui no canal A gente reagiu A vários vídeos De FNAF Eu quero voltar Ainda se você quiser Que a gente reaja A mais algum vídeo A gente viu As histórias todas Do Station Do Renan A gente viu também As histórias do Corey Viu Viu um vídeo De uma hora Falando dessa parada Do Corey Então a maior parte Das referências A gente pegou Teve Deve ter algumas Que a gente deixou passar Mas não lembro muito bem Agora, tá ligado Mas acho que a maioria A gente pegou A maioria A gente pegou A maioria A grande parte A gente pegou Eu entendi tudo Tipo assim Não Não boiei nada Tá ligado Na minha opinião Eu peguei tudo Tá ligado Mano E o som tá perfeito E esse negócio Os caras conseguiram Fazer um negócio grande Tá ligado Foi uma parada grande E Conseguiu Eles manteram A qualidade Tanto questão visual Mixagem Masterização E ainda conseguiram Passar história Em cima disso Mano Noção da dificuldade Pra fazer isso Mano Só os caras Que tem a noção Que foi dificuldade Pra fazer isso Mas meu Deus Então Muito de parabéns De coração mesmo Mano Parabéns ao Iron Master Papários A equipe inteira Que fez parte do processo Eu adorei participar Ficou muito da hora Mano E uma coisa que eu falo Que eu sou fã de carteirinha Que eu sou Mano Quando eu comecei A fazer react Do primeiro som deles Quem não lembra Tá ligado E tem que falar Tá ligado Toda vez que os caras Você supera Não tem como Eu comecei a ver No som de bem 10 Eu acho que eu já falei Com você uma vez No vídeo Tá ligado O primeiro som deles Eu fiz em ação E mano Vem a evolução deles De lá Até aqui É sensacional Na moral Você mesmo que tá ouvindo Você sente orgulho Dos caras Você fala Caralho Outro patamar Mano Tá ligado Nossa É surreal Até hoje Os caras conseguem Espantar a gente Com o som Tá ligado A gente chega aqui Surpreso A gente vai até o final Do início ao fim E pra você ver Que é uma parada Tão rápida Que passa voando Que tipo A gente tem meia hora De vídeo E a gente pegou E passou voando Tá ligado Passou Passou voando Mano Você vai curtindo Nesse momento Vai acompanhando Cada parte Cada trecho É aquela frase O que é bom Passa rápido Tá ligado É complicado Meu Deus Mano Acho que foi isso Eu falei até mais O que eu devia falar E é isso Rapazietinha Obrigadão a você Que assistiu até aqui Parabéns de novo A todos os moleques Essas meninas Comenta gente Se você gostou Em si Parabéns em geral Rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Fala aí Qual foi a melhor parte Na opinião de vocês Que vocês mais significaram Assim curtiram Tá ligado E é isso aí Tamo junto É novo no canal Também fortalece Com inscrevendo Deixando aquele like Se ele fortalece bastante Deixa aquele likezão Belezona E tamo junto Família Arruma 100k Até o final Deixando Vamos que vamos Link dos vídeos Originals na descrição Tamo juntas É nóis Tropa Cada Amém Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau.